Como diz Jota Araújo, é hora de separar os homens dos meninos. É hora de separar os homens dos meninos. Vamos com Jota Araújo. Prazer, Pérez Veloso. Como é que tá o senhor? Boa demais. Graças, né? Cadê o L, que você tá jogando aonde? Ele tá jogando aonde, Carlos? É, Série B. Ah, sim. Agora é hora de separar os homens dos meninos. O Picos vai até as coordenças. Série B. Ele vai ser o L, que 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 vai ser o L. E ao contrário da minha final, o Picos começa batendo bem contra o Pucato. E vai começar as coordenanças. Autorizado. 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 Pemezão Rose. Fez um golaço. Mas de pé da esquerda. Bate! 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 Segundo de picos Isso aí significa o que? Ainda está vivo Ainda está vivo Esse modelo aí tem 1,90m de picos É quanto tempo da trave? Mandou essa bola lá no Mercado Vério Vamos fazer, vamos fazer Aplausos de futebol americano. Aplausos E ai meu amigo, e ai os goleiros Os gols estão virando herói! Os gols estão virando herói! É para empatar ou passar a frente? Olha para a mão! Tudo igual! É para empatar ou passar a frente? É para empatar-se! A quinta-a-propece placada agora! Hora da verdade! Olha aí O artilheiro do campeonato deixou dele Mas não conta pra tiraria O artilheiro do campeonato deixou dele Ei, cobranças alternadas agora Cobranças alternadas Se um fizer o outro perder, acaba Ele pegou Ei, amigo O cara deu canto pro goleiro Deu canto pro goleiro Pro goleiro pegar Deu canto Agora goleiro pegar Agora goleiro pegar Agora se fizer, acaba Se fizer, acaba Autorizado Acabou Eu vou te falar Eu vou te falar Que está a porta Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar O povo que resiste e tem a preferência popular. O povo que resiste e tem a preferência popular. O povo campeão de nós. O povo que não viveu, o povo que não viveu. Ei meu amigo, não foi dessa vez, bateu na trave de novo ano passado pro Tiradentes e descendo pro Piauí. Não ficaram com a vaga na Copa do Brasil, mas tá na Copinha. Pois é, representando o estado. Qualquer coisa, vai estar disponível no Youtube. Jorge Luiz Silva Costa, Jorge Costa do Youtube. Ei meu povo, ei, ei. Daqui a pouco vai estar no meu canal no Youtube, daqui a pouco. Essa final toda. Tem alguém representando vocês? Em campo? Qual é o número dele? Número dele? Número. Número. Número dele. Número dele. Qual é o número dele? Telefone. Do jogador. Do jogador. É ouvinte, é ouvinte. É ouvinte. Número do jogador? Pedro Moura. Pedro Moura, né? Parabéns aí pra família. Pedro Moura. Ó. Daqui a pouco, daqui a pouco no Youtube. Daqui a pouco. Ainda vou editar ainda. Ainda tem que fazer a festa ainda. Faz a festa o time do Zé do Povo, o time do peor esporte clube, o Enxuga Rato. É uma bomba, viu? É uma bomba. Fica alerta aí. Felipe Souza, no ar, desistiu de comandar o Flamengo, viu? No ar, Jarissa Cláudio Santos não comanda mais o Flamengo. Vixe! Ô, bomba! Eu quero saber disso aqui, ó. Uma bomba. Não vai ter nada o Flamengo, o time do tempo do Picos. Aí, ó. Vamos! Viu! Você vê! Viu! 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 A bit deja ali medalhada. Viu! 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 A Copa Batum Feminina, semana retrasada, também terminou nos pênaltis, a da SEMEL, que o clube, até acho que esse, venceu. Olha o jogador ali pagando promessa. Pagou a promessa aquele ali. Hora da premiação. Parece que o craque do jogo foi entregue para o goleiro do Piauí. Já estão recebendo as medalhas, o jogador do Zé do Povo. Já estão no palco. Pagou. 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 A arbitragem ali se recolhendo. Pagou. 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 E aí Luz Henrique Faz a festa o Piozão E o E o Enxuga Rato Zé do Pão O Pio Esporte Clube faz a festa E o Zé do Porro faz a festa De sua torcida É melhor entrar pela portinha Hora de ver os destaques Os destaques Aqui um Aqui outro É a camisa 13 Medalhado Aqui é a amada O seu amado Fazia tempo Super Sim, rapaz Fazia tempo que eu não Não funcionava tanto assim Esse aqui é meu filho Muito bom Deixa eu ver Aqui é um Aqui é um Vamos lá Olha Boa Boa Estrela Boa 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 A CIDADE NO BRASIL Esse é o outro pataão, né? Pega aqui o goleiro. Pega aqui o goleiro. Pega aqui o goleiro. E aqui nós vamos fechar nossa transmissão. Vamos embora, vamos nos despedir aqui com a imagem das arquibancadas, das cadeiras. A festa dos campeões. Boa noite e até a próxima.